Eu manifesto e atraio para minha vida uma abundância financeira próspera. Sou merecedor de todas as oportunidades e recursos necessários para alcançar a estabilidade financeira e realizar meus sonhos. Minha mente está aberta para receber ideias criativas e soluções inovadoras que impulsionarão meu sucesso financeiro. Através do meu trabalho dedicado, minha habilidade de tomar decisões sábias e minha determinação incansável, eu construo um futuro próspero e abundante. Agradeço antecipadamente pelas bênçãos financeiras que estão se manifestando em minha vida. Assim seja.